E a Embrapa comemora amanhã, dia 26 de abril, 50 anos. A data é motivo de homenagem em sessão solene na Câmara dos Deputados na tarde de hoje. Foi motivo dessa homenagem. O presidente da empresa, Celso Moretti, destacou a transformação da agricultura nessas cinco décadas. A revolução no Cerrado, a evolução na produção de trigo brasileiro e os desafios que vêm pela frente. Vamos conferir. Ao longo dessas últimas cinco décadas, nós transformamos o Cerrado. E lá na década de 70, deputado Sérgio Souza, Cerrado nem dado nem herdado. De tão difícil que era produzir aqui. Nós transformamos o Cerrado. Norman Bullag, o pai da Revolução Verde, esteve aqui nos anos 70 e disse que não seria possível produzir aqui. Que a gente devia desistir. Felizmente, em 2002, ele voltou no estado do Paraná, visitando a nossa unidade lá em Londrina, Embrapa Soja, e disse, felizmente, eu estava errado para vocês. Vocês conseguiram transformar. Nós tropicalizamos cultivo e o exemplo do trigo, o que nós temos feito com o trigo, que está na mesa dos brasileiros. O Brasil, brevemente, vai se tornar autossuficiente na produção de trigo. Por trás, tem muita ciência, tem muita pesquisa e tem muita inovação. Ao longo desses quatro anos, nós entregamos mais de 200 soluções para a agricultura, para a pecuária e para o setor florestal brasileiro. Para cada real que a sociedade brasileira corrou, nós devolvemos R$ 34,7 para a sociedade brasileira. O futuro nos reserva grandes desafios. Sustentabilidade, mudanças climáticas, transformação digital. A Silvia, que vem dessa área de transformação digital, tenho certeza que vai ter muita sensibilidade para essa necessidade. Precisamos de conectividade no campo, deputado Sérgio Souza. Mais de 70% das propriedades rurais ainda não têm conectividade no campo. Então, é um desafio enorme. E toda essa questão da biorevolução, das ciências ômicas, da tecnologia de melhoramento genético, da transgenia, da edição genômica, enfim, é realmente um desafio enorme que está colocado.